Tire seus olhos Tire seus olhos Vai ficar parecendo carro de boi Por quê? Que nós tinha lá na roça Devagar demais Porque te amo E voltei porque te quero E sou louco por você Faça melhor pra baixo ou pra cima? Pra cima Vamos sair pra baixo Vamos tentar Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que Gostasse o amor de você Tanto assim É por você Com o amor de mim Rápida Créu Cibra Legenda por Sônia Ruberti